Estamos de volta, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre redes de computadores. Eu sou o Fabiano Abreu, professor de informática. Nessa aula a gente vai trazer alguns conceitos essenciais para a leitura de prova. Por exemplo, switch, roteador, hub, broadcast, unicast, multicast, nick, isp. Algumas coisas que vão aparecer na leitura da prova, e se você não tiver um vocabulário mínimo necessário para ler uma questão, você não chega na resposta. Então a gente vai conceituar mais algumas coisas que a gente já viu na aula 1 também, alguma coisa. Assunto principal, transmissão de dados, principalmente no que tange a camada de enlace, camada 2 do modelo OZI, esse é o foco principal. Na aula passada a gente trabalhou com o material do Andrew Stewart Tenenball, que eu já apresentei na aula passada, e o Kiyos, e o Kiyos mais o Kate, que são dois autores de um livro. Esses dois livros estão norteando o nosso curso. O que a gente já viu? Pessoal, se você tiver dúvida em relação a algum tema desse que vai aparecer agora, volta na aula 1, reveja, porque esses dados, essas informações serão base para essa aula. Então a gente já definiu o que é rede de computadores, o que é internet, intranet, o que são as abrangências de rede, tanto no que se refere a rede com fio, rede sem fio, algumas tecnologias ao redor disso, protocolos, modelos de referência, pila de protocolo OZI, modelo OZI de referência, modelo TCP e IP, e por fim o modelo híbrido. A gente trabalhou bastante esses conceitos. Agora eles serão a base para essa aula. Vamos lá então. Bom, também demos uma passada rápida nesse slide que eu comentei que é um slide padrão utilizado nas principais faculdades do mundo. Essa aula que você está assistindo aqui, esse slide especificamente, ele é apresentado no mundo inteiro, nas principais faculdades. Ele será o penúltimo tema dessa aula, porque o último será a análise de questões. Então a gente vai analisar algumas questões no final da aula, inclusive uma que foi cobrada na Polícia Federal pelo SESP, muito atual e que pode cair algo parecido nessa prova. Então a gente vai tangenciar essa questão, como a gente sempre faz e sempre acerta, para que a próxima prova você chegue com muita tranquilidade para resolver esse assunto de rede. Vamos lá então. Se eu te perguntar agora o que é um IP, responde rápido. Dá um pause e responde para você mesmo. Bom, acredito que seja isso mesmo que você respondeu. O endereço de uma máquina na internet. Quando alguém invade uma máquina, o principal elemento para a investigação é o IP do cara. Então existe forma de mascarar IP, de mostrar o IP de um outro servidor em outra cidade, para se esquivar de responsabilidade. Enfim, é a definição mais básica, mais clichê do IP, mas ela não é suficiente para uma boa prova. A gente vai trabalhar nos próximos slides algumas definições sobre IP. A primeira delas é separar o que é um protocolo de IP do que é um IP relacionado a endereço, que é esse que a gente conhece. Primeiro vamos lá. Endereço virtual, que é o que a gente está falando, que tem duas funções básicas. Identificação, que ele vai identificar o dispositivo e a rede, ou seja, o computador e a rede que ele se encontra, então já tem uma novidade. O número IP, ele não define apenas a máquina, mas parte desse número, a gente vai aprender hoje como descobrir isso, ele define também a rede. Por exemplo, eu gosto de citar esse modelo aqui de prédio, onde você mora aqui no quarto andar, por exemplo. Aqui é o quarto andar de um prédio. E esse prédio, ele tem dois apartamentos apenas, 401 e 402. Você mora nesse de cá, no 402. Esse prédio, ele está no bloco 3. Beleza. Então, vamos colocar aqui, nessa estrutura do IP que eu vou mostrar também. Vou detalhar o que é esse 0, 255 aqui. A gente vai entender também. Imagina agora, então, que o seu apartamento é o 402, em um bloco que se chama 3. Está aqui. Esse bloco, ele está dentro de um condomínio, que está numerado, que tem um código que se chama 30. E esse condomínio, ele está em uma cidade, cujo o código postal da cidade é o código 170. Isso é só um exemplo, pessoal. 170, 30, 3, 4, 2, dividido por ponto. Imagina, então, que a gente criou aqui um IP brincando com o endereço de apartamento. O que o 402 representa para você? O seu apartamento especificamente, batendo lá na sua porta, no 402. Quem mora no 402, curte aí. Quem não mora, curte também. Pode curtir o vídeo à vontade, a gente não acha ruim, não. Então, beleza. No conceito de IP, é a mesma coisa. O endereço completo é o caminho para que você chegue até aquela máquina específica. Mas ele não diz respeito só à máquina. Ele diz respeito também à rede. Isso aqui, por exemplo, essa parte aqui, ela diz respeito ao computador, ao dispositivo ali, ou é parte da rede. Isso vai variar de acordo com a classe. Nós vamos ver agora. Então, finalizamos aqui só para a gente entender. Até agora, a gente viu o quê? Que o IP, então, a gente pode entender ele como protocolo, regras de comunicação de dados lá na camada de rede, que é o IP, protocolo, e o IP como endereço, que a gente está vendo agora. E que esse endereço, ele não é só da máquina. Só isso que a gente viu até agora. Ele é também da rede, para chegar no ponto exato que você quer. Vamos lá, então. IP, protocolo da camada 3, modelo OSE, que é a camada de rede. Regras de comunicação na transmissão de dados, como endereçamento, encaminhamento de pacotes, encaminhar pacote, definir o IP, cabeçalho e tudo mais. Essa, então, é a segunda função que a gente conheceu. Essa matéria toda, ela está bem explicada na página 19 do seu e-book. Espero que você vá lá e revise isso e faça todos os exercícios que estão propostos lá. O que é um protocolo IP? Agora a pergunta foi mais direta. O protocolo IP, sim, é aquele protocolo da camada 3, modelo OSE, camada de rede. Tranquilo. Olha ele aqui. Camada de rede, o IP está aqui. Beleza. Está na página 19 para você estudar lá. Agora a estrutura de um IP. Mais especificamente, IPv4, ou seja, versão 4, que é o mais utilizado e o cobrado em prova. É esse IPzinho aqui, de 32 bits, ou seja, 4 grupos de 8 bits. 8 vezes 4, isso aí, 32. Gostei de ver a certeza para responder. É isso aí, a confiança. Vamos lá. O mesmo IP aqui para a gente continuar a nossa explicação. Agora vamos conhecer as classes. Falei que são 5. Nós vamos estudar 3. Está difícil aqui por causa da careta. 3. 3 classes. Classe A, B e C. Na classe A, ele vai de 1 a 127. Mas como? Onde que eu vejo isso aqui? Agora você vai entender porque a gente tem essa tabelinha de 0 a 255. Ou seja, 256 endereços possíveis, valores possíveis para colocar ali dentro. Vai de 0, que conta o 0, e o 255. Então, para cada grupo desse que a gente falou que são 4 grupos, eles chamam octetos. Para cada octeto desse, você tem várias possibilidades. Para você descobrir a classe, a regra é uma só. Muita atenção agora. Qual que é a classe desse IP aqui, por exemplo? Vamos definir então os valores aqui primeiro. Eu vou mostrar a classe já já. Anota aí. Classe A vai de 1 a 127. A classe B de 128. Pulou 127 aqui. 128 a 191. E a classe C, 192 até 223. Onde eu defino então? Aqui. O primeiro octeto. Essa é a regra. Eu vou no primeiro octeto e vejo onde ele se encaixa. Onde 200 encaixa aqui nessa minha tabela? Em A, B ou C? Responde aí. 200 ele está aqui? Não. Ele não está aqui. Ele está aqui. Nessa meiuca. Aqui. 200. 200 está aqui. 192, 223. Ele está aqui. Se eu achei o primeiro octeto, vale 200, e ele está nessa meiucazinha aqui, então ele é da classe C. De cara, se eu te perguntar qual classe que é esse P, qual classe pertence a esse P, você já é capaz de responder de pronto. 200 está ali, classe C. É só isso. Classe C. Aí você vai responder lá para a gente. Classe C. 201. Nesse IP agora, ele identifica dispositivo ou rede? Opa, a gente já viu no slide anterior que o IP não diz respeito somente àquela máquina, ou seja, ao seu apartamento. Tem um caminho para chegar na sua porta ali. Então, que parte agora faz menção à sua porta ali de entrada, ao seu PC, aos seus tablets, ao seu celular e qual faz parte da rede? Para descobrir isso agora, o que a gente faz? Olha aqui, 201 está aqui, né? Eu vou lá na classe que eu já sei qual que é. 201 é classe C. Os três primeiros octetos, na classe C, eles dizem respeito à rede. Então, esse valor aqui é de rede, esse valor aqui está relacionado à rede, e esse aqui também é a rede. Várias redes. E aqui, computadores. Para que isso, Fabiano? Isso é o gerente de rede que vai definir. Se ele quer uma rede, uma rede só, mas muito computador nessa rede, milhares de computadores na rede, ele vai usar qual modelo? O modelo A, porque ele tem muitas possibilidades de host, ou seja, hospedeiros, dispositivos e poucas possibilidades de rede, porque ele quer uma rede só com muito computador. Ah, não, eu quero uma coisa equilibrada. Então, eu vou utilizar a classe B. A metade dos octetos eu reservo para a rede, e a outra metade dos octetos eu reservo para dispositivos. Então, eu olho lá. Ah, é 200. Descobri que o 200 é classe C. Eu venho aqui e olho. Classe C, o último aqui só então que é host. Os demais estão definidos para a rede. Então, 201 identifica dispositivo ou rede. Nesse exemplo aqui da seta, 201 está aqui. Olha lá. Ele é rede. Rede. Resposta aqui, rede. Beleza? Entenderam essa parte aí? Bem tranquilo, né? Vamos lá então. Para quem quiser aprofundar ainda mais, esse slide aqui, ele é um extrato do livro Redes de Computadores, quarta edição, do Andrew Stewart Tenenbaum. Ele aprofunda um pouco mais. Olha aqui. Cabeçalho de 32 bits, né? Que é a estrutura do endereço IP. Classe A, B, C, que a gente aprendeu. E tem D e E, que eu não recomendo estudar para essa prova específica. Mas vai que você caiu nessa aula para estudar para um curso de redes mais aprofundado. E vai, o seu assunto lá está muito específico sobre classes. Aí você dá uma lida aqui. Não vou aprofundar nisso. Uma curiosidade, que vale para todos agora, é que o 127, eu coloquei um asterisco nele para explicar, ele é reservado para teste de loopback, ou seja, teste de servidor local. Quando você está testando um servidor e tudo mais, você coloca o endereço 127.0.0.0, ou vai colocando mais endereços ali, para definir servidor local. Mas há títulos a nível de configuração, então ele fica reservado. Alguns endereços aqui são reservados. 192, por exemplo, ele é reservado para redes locais. Pode olhar aqui na sua máquina, se você entrar no seu CMD aqui e der um IP config, você vai ver que o seu endereço local de LAN é 192.168.1.alguma coisa. Isso é padrão. Então, esses endereços de rede local, muita atenção nisso, eles não são exclusivos, não. Eu posso ter o endereço exatamente igual ao seu e não vai ter conflito na rede. Por quê? O que vai comunicar com a rede externa é aquele endereço público lá, que roda no mundo inteiro. Esse sim é exclusivo. Endereço de LAN, local, área, network, podem repetir sim. Eu tenho um computador aqui que ele está com o endereço, não está nessa aqui agora não, eu vou mostrar mais para frente que eu digitei um comando aqui de protocolo. Eu mostro o meu IP local aqui, 192.68.1.15, salvo engano, dessa máquina aqui que eu estou utilizando agora nessa rede. Então, rede local, podem ter protocolos repetidos. Eu tenho um aqui na minha casa e você na sua. Não, na minha rede. Na mesma rede local, não, senão vai dar conflito. Aí o DHCP vai ficar doido lá, protocolo. Beleza? Então, dá um print nessa tela caso você for estudar um pouco mais profundamente, é a explicação do Tenable. O que é um enlace? Sistemas finais são conectados entre si por enlaces. Links de comunicação e comutadores, ou seja, suítes de pacotes. Essa é a definição do QROS e o ROS em 2013 do livro Rede de Computadores. Então, enlace no termo mais amplo, no termo mais genérico, por assim dizer, é um link para conectar sistemas finais. Já sabemos que um sistema final pode ser qualquer sistema conectado na rede, na extremidade da internet. Olha aí a definição. Na extremidade estão os sistemas finais, no núcleo da rede estão os roteadores, switch, aquela parte ali que não alcança todas as camadas dos modelos de referência. Os da extremidade, sim. Então, eu tenho aqui um link A, link não, um host A e um host B em rede. Esses sistemas são considerados sistemas finais, ou hosts, ou hospedeiros, são conectados entre si por enlaces. Então, aqui, olha a conexão, há um enlace aqui. Esse é um enlace. Essa é a teoria sobre enlace mais ampla, genérica. Agora, o que é um enlace para fins de protocolos, para fins de modelo de referência? Aí já é uma camada. Vai depender da forma que aparecer na sua prova. Vamos continuar aqui com a definição. Enlace, traduzindo o termo, significa link, junção. É linkar uma coisa com a outra. Esse é um termo de aplicação bem ampla e contextual. Ou seja, muita atenção agora, pessoal. Vai depender do contexto que aparecer na sua prova. A gente vai fazer uma questão agora, daqui a pouquinho, que ele aparece num conceito específico. A gente vai explicar lá. A gente vai reforçar isso lá. Então, na hora da prova, avalia sim. Falou de modelo de referência? Enlace é a segunda camada do modelo OSE. Maioria dos casos. Aí ele aqui, olha. Primeiro é o modelo físico, dois enlace. Se falou de modelo de referência. Falou especificamente de uma conexão física, como a gente viu no slide anterior. Pode ser um cabo, uma interface, um dispositivo de rede ou até mesmo a própria rede, em alguns casos. São mais raros esses casos de aparecer em prova. É isso aqui. Aí vai ser o enlace que a gente viu na aula passada. Vamos abandonar aquele contexto geral de link de conexão e vamos estudar a camada de enlace especificamente, no modelo de referência, na nossa arquitetura de rede. Camada 2 é o modelo OSI híbrido, ou seja, o modelo OSE. É o modelo OSE ou o modelo híbrido que a gente já conhece. Então, está na camada 2. Qual que é a principal função? Talvez esse aqui seja o mais importante de todos em relação ao enlace. Pode cair na sua prova. Qual que é a principal função da camada de enlace? Detecção de erros. Correção de erros. Detectar e corrigir erros. Esse é o mais importante. Coloca uma exclamação na frente dela. Coloca três exclamações na frente dessa definição. E encapsulamento em quadros. Encapsulamento todas fazem. Pega a informação, encapsula, passa para a próxima camada. A próxima encapsula, passa para a próxima. Todos fazem encapsulamento, como a gente viu no slide. Slide primeiro lá. A diferença é que esse aqui é em quadros. Dá uma olhada aqui agora. Olha aqui a nossa camada. 1, 2, 3, 4, 5. Camada de aplicação, mais alta. Camada física, a mais baixa. Temos enlace aqui na segunda camada. Encapsulamento em quadros. Olha aqui. Quando o dado chega, sai da aplicação, que é uma mensagem. Ele está aqui sendo produzido lá na sua aplicação. Vai descendo aqui. Quando ele chega na camada de enlace, ele se chama quadro ou frame. Quadro ou frame. Vou escrever aqui. Coloca na sua anotação. Já vi cair nisso em prova. Frame. Na camada de transporte, ele se chama segmento. E na camada de rede, datagrama. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais para frente. Anota então essas características importantes da camada de enlace. Vamos seguir. Agora sim. Definições essenciais. Nó. Um ponto de interconexão. Já vi numa prova simplesmente que caiu assim. Um ponto de conexão na rede pode ser considerado um nó. Perguntou só isso. Se você não estudou rede, não tem conhecimento nenhum de rede, você vai achar que é mentira. Porque nó, você vai imaginar nó? Nó? Nó não. É sim. Nó é um termo muito utilizado em rede. Define um ponto de interconexão. Conexão entre dois dispositivos. Então o dispositivo A. O dispositivo B. A interconexão aqui é um nó. O que é um Rope? Quem já fez exército aí sabe o que é um Rope. Corredinha no Rope, Rope. Aquela corredinha, dando uns pulinhos. Não é uma corredinha muito simples, não. Aquela corredinha no Rope, Rope. Pulando. Agitada. É um pulo de nó em nó. Imagina então que a gente tenha vários nós aqui para frente de conexão até chegar lá no servidor. A sua mensagem tem que chegar aqui. Cada vez que ela passa por um nó, é um Rope. Rope, Rope 1, Rope 2, Rope 3, Rope 4, Rope 5. É cada pulo em um nó. Switch versus Rope. O que é um Switch? Olhando aqui, qual desses dois é Switch? Qual é a Rope? Fisicamente você não consegue enxergar a diferença. Todos os dois têm oito portas. Está dando para ver aqui? Está não, não é? Muito pequeno. Está escrito oito portas. Um Rope de oito portas, um Switch de oito portas. Pode ter quatro portas, 16, 32, 64, várias portas. O tamanho não importa. A aparência é a mesma. O que importa para a gente agora é conhecer as diferenças. O Switch armazena, olha aqui, abre parênteses. Por que eu coloquei em negrito e entre parênteses? Verificação de erros. Armazena e faz a verificação de erros, que é a função dele, porque está na camada 2. Ele armazena, verifica os erros e encaminha pacotes somente ao destinatário, utilizando o endereço físico. Tem informação demais aqui. Vamos por parte. Quando eu falo que ele armazena, é o padrão de Switch e roteador. Armazena, faz um buffer ali e depois encaminha. Por vários motivos. Às vezes você está assistindo um Netflix, por exemplo, um vídeo ao vivo, uma transmissão ao vivo. Percebe aqueles lag, aqueles atrasos que vão dando ali? Porque tem que armazenar, processar e entregar o pacote com menos erros possíveis. Senão vai chegar tudo avacalhado. Então, a função dele é armazenar primeiro, tratar aqueles dados ali de forma muito rápida e encaminhar de novo. Ele analisa, corrige algum erro, pede pacote que faltou e tudo mais e manda de novo. Encaminha pacotes somente, anota isso aí, somente ao destinatário. Por que somente? Porque a gente vai ver que o Hub manda para todo mundo. Ele faz broadcast. Ele não faz um unicast para um só. Não. Ele faz broadcast. O Switch faz, ele consegue fazer broadcast também, claro. Mas ele, na hora de encaminhar a informação, ele manda para um só para evitar conflito, choque de pacotes, colisão em rede, domínio de colisão dele é menor. Ele tem um domínio de colisão mais bem tratado, mais bem elaborado. Colisão mesmo. Pacote colide um com o outro, destrói, perde dados. Então, ele só manda para o destinatário, utilizando o endereço físico. O que é o endereço físico? Endereço MAC. Middle Access Control. Controle de acesso ao meio. Que é o endereço da sua placa de rede. Nós vamos ter um slide só para a placa de rede aqui, daqui a pouco. Então, resumindo, o que o Switch faz? Quando a informação sai aqui, vou desenhar bem pequenininha aqui, só para a gente ilustrar. Dois computadores comunicando. Esse está nessa porta aqui, e esse está nessa porta aqui. Quando o A comunica com o B, a comunicação ocorre assim, entra a informação aqui, armazena, trata o erro e joga nessa porta e vai embora de novo. Então, chega numa porta, sai na outra. Mas eu tenho outros computadores aqui na rede. Eu tenho mais um aqui, eu tenho mais um aqui, conectado. Esse aqui é um Switch. Está escrito aqui. Quando o A quer comunicar com o B, ele manda somente ao destinatário. Então, não tem choque. Ele está mandando para esse aqui. Já o Switch, não. Ele vai mandar para todas as portas o tempo inteiro. Então, vamos lá. Vamos voltar um passo. Finalizar Switch, então. Que a gente fica mais fácil entender o Hub. Evitar reduzir colisões. Envia Flood, Broadcast. Ah, mas você acabou de falar que ele encaminha para um só. Ele envia Flood e Broadcast. Flood é floodar, inundar muitos pacotes na rede inteira. Ele encaminha uma vez para associar endereço MAC e IP. Ah, não entendi, Fabiano. Calma, nós vamos ter um slide agora. Essa aula é longa. Se você quiser dar pausa, tomar um café, anotar, partir essa aula em quatro segmentos. Porque essa aula é muito rica de informações. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Esse Flood, esse Broadcast que o Switch manda, é quando ele quer criar sua tabela para que ele entenda o que é o endereço físico e lógico de cada máquina e possa fazer isso aqui. Para que ele mande somente para uma, primeiro ele tem que ir lá e conhecer aquele endereço. Vamos voltar lá no apartamento. Imagina o seu prédio, aquele apartamento de quatro andares que a gente comunicou lá, que a gente fez uma comunicação de IP. Imagina que no seu quarto andar não tenha só dois apartamentos, não. Sejam dez apartamentos. Eu sou um Switch. Eu quero te entregar no 402 um pacote. Se eu sei o seu nome, o seu IP, mas não sei seu endereço físico, onde você está ali, a primeira vez eu vou mandar um pacote para todas as portas daquele prédio, perguntando quem tem o número 402. Aí você responde para mim, eu tenho. Você faz um Unicast. Eu fiz um Broadcast para todo mundo, inicialmente. Você faz um Unicast informando para mim. Quando você faz isso, eu anoto em uma tabela. Eu sei que no 402 está o José. No 403, a Maria. Esse é o Broadcast que eu estou falando aqui. Envia Fluid, Broadcast para todo mundo. Quando ele define a tabela, da próxima vez que ele for consultar, eu não preciso de mandar Broadcast perguntando para todo mundo. Eu já sei que o José está no 402, que a Maria está no 403. Então, esse Broadcast inicial é para definir e dar a capacidade ao Switch de, nas comunicações que acontecem na maioria das vezes, mandar somente para o destinatário. Beleza. Então, ele evita com isso, ele evita e reduz colisões, que é a camada de enlace faz isso. E para que isso aconteça, ele envia esse Fluid, esse Broadcast. Já o Hub, que é esse aqui, esse aqui é um Hub, ele é simplesinho. Olha aqui, ele envia para todos. Se fosse aqui um Hub, quando eu mando do A para o B, C vai receber, D vai receber, E, F, todo mundo fica recebendo. Então, o domínio de colisões, ele fica muito grande. Tem choque de pacotes demais na rede. Então, o Hub não é bom. Outra característica dele, ele só repete, só repete, amplifica o sinal. Então, ele é bom, ele amplifica o sinal. Amplifica no sentido de aumentar mais computadores na rede. Talvez na sua sala, já não tenha mais pontos de rede disponível. Você tem lá seu servidor, tudo definido, as portas todas distribuídas. Coloca um estagiário lá para trabalhar, o computador dele está sem rede. Qual que é uma solução rápida? Compre um Hub que não precisa de configurar nem nada, coloca ali a entrada do seu computador, tira, encaixa no Hub e distribui. Ou seja, ele vai amplificar esse sinal para que chegue em outros computadores. Porém, a sua rede vai ter um domínio de colisão muito grande. Não é aconselhado que se faça isso em grande escala, em grandes aplicações. Isso é uma aplicação rápida que você faz ali. Tranquilo até aí, pessoal? Rede é bem tranquilo. Rede é assim, é lógica. É como se fosse a comunicação nossa no dia a dia, de forma muito educada. Então, o Hub envia para todo mundo, só repete, amplifica o sinal, sem software. Ele não tem nada de mandar flu, de mandar broadcast para fins de analisar. Ele manda broadcast porque só sabe fazer isso. Toda vez ele envia broadcast para todo mundo. Eu quero comunicar ao computador C. Mas tem o alfabeto inteiro. O alfabeto inteiro vai receber do Hub. Ele está na camada 1, camada física do modelo OSE. Fechou. Zé Fini. Vamos falar de roteadores agora. Definições essenciais ainda. Roteadores são dispositivos que encaminham dados entre redes de base diferente. Olha aqui. O que é base agora? Agora você tem condições de definir. Se eu tenho o IP aqui, 200.189.100.5. Se esse é o endereço da classe C, porque estão 200 aqui, eu sei que tudo aqui faz parte da base da minha rede. Então, todo mundo, todo dispositivo que tiver com essa base de números aqui, está na mesma rede. Aí o switch comunica facilmente. O roteador não. O roteador é um dispositivo que encaminha dados entre redes com base diferente. Ou seja, a minha rede que eu estou aqui agora é uma, você em outra. Como que você consegue acessar nosso sistema? Porque tem um roteador no meio da jogada aí, meu amigo. Minha amiga. Ele faz essa comunicação. Ele consegue fazer essa jogada entre redes diferentes. Essa é a função principal. Ou seja, que já caiu muito em prova. O que ele diferencia é basicamente, essencialmente, switch de roteador, então? Então, vou largar o roteador de lado, vou usar só switch. Não. O roteador, basicamente, ele comunica com redes diferentes. Outra característica dele, busca o melhor caminho para que a informação chegue ao seu destino. Ele não busca o menor caminho. Ele busca o melhor. Ontem, eu dei uma ida em Belo Horizonte. Eu moro na região metropolitana de BH. Fui em Belo Horizonte, estava dirigindo. E como todo usuário de capitais e tal, a gente usa o Waze o tempo todo. Porque eu conheço o menor caminho de onde eu estava no centro até a floresta, por exemplo. Que é um bairro ali perto de BH. Em BH. Eu sei que o menor caminho ali, eu consigo ver, do centro eu consigo ver o bairro floresta lá. Mas, esse é o melhor caminho no momento? O Waze, então, ele faz igual um roteador. Ele mandou para mim. Na hora eu lembrei dessa aula, que eu estava com essa aula pronta para gravar. Isso foi ontem. Eu pensei, gente, eu vou dar esse exemplo para os alunos. Senhorzinho bacana. Eu estava com o Waze ligado no carro, assim, dirigindo. Quando eu coloquei o destino, ele falou assim, essa rota é nove minutos mais rápida. Utilize a faixa roxa que estava lá. Me mandou para dentro de um outro bairro vizinho, sem carro nenhum, bem mais longa. Mais longa. Ela não era a menor distância. Ela era a melhor distância. Passei para um outro bairro tranquilo, bem arborizado, bacaninha, sem muito trânsito. Caí na via expressa, peguei só um minuto de engarrafamento, cheguei no ponto que eu queria. Então, o roteador faz isso. Ele não vai dar o rope dele de nó em nó pelo menor caminho. Pelo caminhamento mais curto. Ah, desse nó até o próximo tem mil metros. Esse é o melhor caminho. Não. O melhor caminho é aquele que vai ser mais rápido. Sem congestionamento, sem engarrafamento, sem aquecimento de rede, com os equipamentos mais sofisticados. Essa é a função de um roteador também. Busca o melhor caminho para que a informação chegue ao seu destino. De forma mais rápida, sem perda de pacote, sem muita colisão. Tranquilo até aí? Muita informação, né galera? E bem lógica, bem dia a dia, como eu falei. Rede e a gente andar de carro a pé daqui para ali é a mesma coisa. E a gente conversar. Protocolo, a gente não falou que é uma linguagem universal de conversação? É isso aí. Outra informação. Ele está na camada 3 do modelo OZI, camada de rede. Ele tem uma portinha UAN. O que é UAN? Gente, wide. É rede grande. Basicamente, está relacionado. Não é UAN e internet estão a mesma coisa. Está relacionado. Olha a nuvem lá. A nuvem. Esse aqui é uma nuvem. Era para ser uma nuvem. Ficou parecendo um... Ficou parecendo um camelo. Ficou parecendo um camelo. Era para ser uma nuvenzinha. Essa nuvem aqui é a internet. O roteador tem porto UAN para acessar a internet. Pode olhar seu roteador aí. Dá um pause. Cuidado para não desligar. Cuidado. Vira seu roteador aí e dá uma olhada. Ele tem porto UAN. Essas portas aqui funcionam como switch interna. Para você conectar vários dispositivos aí. E dar internet para todo mundo. Fazer comunicação e tudo mais. Responsável pela conexão entre a rede interna e a internet. E é claro que tudo isso, graças à pila de vários e vários e vários protocolos. Vamos lá para as definições essenciais. Broadcast, Unicast e Multicast. Nessa altura do campeonato, não é novidade para ninguém. Broadcast envia o de pacotes de um host para todos os outros. Um manda para todo mundo. O switch faz isso quando? Quando ele quer descobrir o endereço de todo mundo, ele manda Broadcast para todo mundo e armazena e cria sua tabela ARP. O que é o Unicast? Esse aqui fala assim, eu tenho IP que você está procurando. E retorna para ele diretamente. Envio de pacotes de um host para outro específico. E Multicast? Mesma coisa, bem parecido com Broadcast. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Bem parecido com Broadcast, porém envia de pacotes de um host para um grupo específico. Imagine que a sua rede tenha 100 computadores. Você não deseja fazer Broadcast toda hora para não dar conflito. Domínio de colisão demais. Então, você cria um grupo específico de 20 máquinas e manda informações para elas. Você quer que essas 20 máquinas recebam essas informações. Isso é muito comum para aplicações de redes de monitoramento de vídeo. Porque vídeo ocupa espaço em rede demais. Então, às vezes, alguns gerentes de rede utilizam Multicast para fazer em vídeo pacotes de um host, ou seja, um servidor de câmera ali, para um grupo específico, onde estão as câmeras IP e tal. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas é só para você entender, então, o que é um Broadcast, Unicast, Multicast. Beleza. Vamos lá, então. Tabela ARP. Agora está acabando a teoria, pessoal. Anota isso, como eu falei. Revisa essa aula. Vocês não têm noção a quantidade de informações, o tempo que eu fiquei coletando informações que caem em prova. Vocês estão sabendo aqui coisa que aluno de faculdade não sabe. Conheça aluno, gente. Deu aula tem muitos anos. Conheça aluno. Se você está interessado no assunto, anota, revisa isso. Tem informação demais aqui. Tabela ARP, então. Está com um asterisco aqui, porque ARP é um protocolo, mas a gente vai tratar agora da tabela que é montada. Essa tabela armazena dados da relação entre IP... Opa, agora está fácil, Fabiano. Está fácil. Eu já sei o que é IP. IP agora, nesse contexto aqui, já até a gente entendia o que é. Nesse contexto aqui agora, ele é o quê? Protocolo ou endereço? Endereço, endereço. Não é endereço não, professor. É endereço. É, porque aqui mineiro é da roça. A gente fala errado mesmo. Vocês consideram aí. Aperta a tecla SAP de vez em quando. IP. E MAC. O que é MAC? Comecei a adiantar esse conceito para vocês. Middle Access Control. Controle de acesso ao meio. Não adiantou muito não, professor. Vou exemplificar. É o endereço físico. Não é o endereço lógico do IP. É o endereço que vem escrito aqui na placa. 00.00.0048 bits. É esse endereço de 48 bits que vem na sua placa de rede. Padrão de fábrica. Então, no nível de enlace, a comunicação ocorre por meio físico. Vou repetir. Camada de enlace opera comunicação com endereço físico. Não só repetir como melorei. Opera em relação a endereço físico, não endereço IP. Mas para que haja comunicação? Eu não sei primeiro não é o IP? É. Então, a tabela ARP, ela faz isso. Ela cria uma tabela assim. Vou colocar aqui porque vai aparecer uma coisa ali. Não, depois eu apago. A tabela ARP, ela tem esses dados aqui. Do lado de cá, tem o TTL, que é o tempo de vida, time to live, to live. Aqui, ela vai pegar o IP e vai associar ao endereço físico. Então, essa placa de rede, ela tem o endereço físico tal. Que é dividido por dois pontinhos assim. Esse endereço aqui, não esse, porque ela é exclusiva. Não existe regra, regra, igual português. Tem as exceções. A regra. Não existe uma placa de rede com endereço repetido. Não existe. Graças a I3E, que é uma instituição internacional que regula isso, ela determina para o fabricante, dá para ela, tipo assim, eu vou te dar 50 mil endereços para você utilizar. Esse range, ou seja, essa série daqui até aqui, você pode utilizar. Ela define os três primeiros. Aqui, daqui até aqui. Ela define. E manda para o fabricante A. O fabricante B também recebe, C recebe, D, cada qual com seu range de números. E os demais, o fabricante pode colocar a critério da sua empresa lá. Claro que seguindo regras e tudo mais específicas de rede. Então, o endereço MAC é só um endereço físico. É um endereço físico. É o CPF da placa, não repete. Agora, o endereço IP é o protocolo da internet, que a gente já sabe. Camada de rede, camada nível 3, opera com IP. Nível 2, opera com MAC. Como que acontece a comunicação, então? Eu tenho que associar os dois. Quem que associa? Protocolo ARP. Armazena dados, então, da relação de IP e MAC e cria o TTL, que é o tempo de vida. 20, 30 minutos é o tempo que essa informação vai ficar na tabela. Depois, eles vão mandar um broadcast para a rede alimentar essa tabela de novo. A rede, então, funciona dessa forma. Ligou todo o sistema, está tudo desligado ali. Vamos ligar. Broadcast com MAC na alta. Tudo quando você liga fica lento, porque está preparando, está armazenando, está colocando informações no local, carregando drive. Tenha calma com o seu computador quando você liga. Espere ligar, vai tomar um café e tal, mesmo que seja muito rápido. Espera o computador sentar ali, a rede conectar, os IPs caem no local certo. Acabou de ligar tudo, vai acontecer um tanto de coisa. Sempre assim. Então, ligou a sua rede, vai acontecer um broadcast, vai montar a sua tabela ARP. Quando começar a acontecer as comunicações de nó A com nó C, com nó D ou nó E, a tabela ARP estando montada, domínio de colisões diminui, por quê? É tudo feito de forma inteligente. Ele já sabe o endereço. Quando eu vou lá na porta 402, o José, eu já sei que é o José que mora ali. Beleza. Se o José mudou, por isso que tem um tempo de vida. Eu tenho que atualizar minha tabela. De vez em quando, o sistema vai lá e manda o broadcast, atualiza esses dados. Entrou um celular novo na rede, DHCP vai distribuir IP para ele, esse IP vai entrar na rede ali e vai ter um tempo de vida. Se eu estivesse com mais tempo, mas essa aula é muita informação, eu ia mostrar um roteador internamente funcionando aqui. Eu ia acessar um roteador, mas não precisa, não precisa chegar tanto. É porque eu gosto muito dessa matéria. Vamos lá. Camadas em laço 2, opere em nível de MAC. Resumindo, então. Resumindo nada, vamos dar um passo aqui. Para trás, porque eu vim cá para frente, eu adiantei muito. Falando de tabela ARP. MAC, já falamos o que é. Media Access Control, controle de acesso ao meio, é o endereço físico. E o NIC é a sua placa de rede, Network, Network Interface Card. É o seu cartão de interface, face a face. Interfaces, você tem uma face de um lado, uma face do outro. As interfaces têm que ser comunicadas através de uma placa. Tem que ter uma placa de rede de um lado, uma placa de rede do outro. Então, ela é uma interface de acesso à rede. Ela se chama NIC. Pode aparecer na sua prova como NIC ou como placa de rede. Como já vimos, ela tem 48 bits, sendo 24 estabelecido pela I3E e 24 pelo fabricante. Está aqui, a metade aqui. 8 vezes 3, 24 aqui, 24 aqui. A camada de enlaço, então, opera no nível 2, em nível de endereço MAC. A camada de rede, por sua vez, nível 3, IP. Como o A envia datagrama para B, se possui apenas o IP. Lembram? Sistema, aula 1. Abordagem top-down, que o Q-Ross apresenta para a gente, da forma que acontece na realidade. Comecei lá na camada de aplicação, desenvolviu uma mensagem, ela começa a descer a camada. Abordagem top-down. A, então, quer enviar datagrama para B, mas ele possui só IP. Vai consultar a tabela ARP ou vai acontecer um broadcast ali. Aqui estão as camadas novamente. Ninguém nunca mais erra a camada, gente. 1, 2, 3. Rede é 3. 3 tem quem aqui? O IP, enlace, o MAC. O enlace opera com o endereço físico. Está vindo de cima para baixo aqui a comunicação. Quando chegou aqui, encapsulou, pegou o cabeçalho e colocou IP, mas não sabe o endereço físico. Vai entrar o ARP, protocolo ARP. Vai fazer essa relação e vai achar, vai alimentar a tabela com o dado do IP aqui, MAC e tempo de vida. Montou a tabela, montou a tabela, está pronto para fazer a comunicação. Está aqui, endereço físico, vai embora na placa de rede ali e pronto. Falei de informação aqui. ARP é, talvez, mais bem considerado um protocolo que fica em cima do limite entre as camadas de enlace e de rede. QROS, página 3, 4, 5. Para o QROS, o ARP não fica nem na rede, nem no elastro. Ele fica no limite aqui, exato. Por quê? E faz todo sentido. Quando você vem descendo aqui, encapsulando, ele vai pegar o número de IP que está aqui na camada de rede e vai procurar o modelo, o endereço MAC, vai criar essa associação e criar a sua tabela. Então, é como se ele ficasse em cima do muro. Agora, existem literaturas, eu já li, autores afirmando realmente que ele está na camada de rede. O ARP pertence à camada de rede. Agora, se você for escutar o Andrew Stuart Tenenbaum, ele fala que, em algumas partes do seu livro, ele fala que o modelo OSI, ele não especifica quem está em qual camada. O modelo OSI é só uma referência para fins de abstração de funções na transmissão de dados. Então, é muito complexa essa questão de associar com muita certeza qual protocolo está em qual rede, isso para alguns, em qual rede não, em qual camada, isso para alguns protocolos, principalmente esse, que ele é muito dinâmico. Dica de professor para aluno, que quer que o aluno gabarite à prova. Leia seu edital. Se no seu edital está especificando o autor, veja o que o autor fala. Aí vai ser regra. A lei do edital, a lei do concurso é o edital. Agora, um concurso como esse não tem referência. Eles não podem afirmar que o ARP, ele é da camada de rede. Cabe recurso. Porque tem autor de renome mundial, que dá aula nos melhores centros universitários do planeta, que falam, por exemplo, aqui, isso aqui ele só falou que ele está no limite, está no meio. Existem partes que falam que realmente está comprovado que ele está nas duas. Então, e o Tenenbaum ainda fala que não dá nem para definir, que o OSI não deixa isso muito claro, o modelo OSI. Resumo da ópera. A própria banca CESP trouxe esse conceito que ele está entre as duas. A própria banca que você vai encarar fala isso. Deve ter lido esse livro que eu adquiri recentemente, porque eu vi muito texto em comum com esse livro. Então, logo eu entendi. Se a banca está usando esse livro, eu vou usar também. Porque eu estou trabalhando com essa banca aqui. Na página 34 em diante, está tudo isso detalhado, explicado, e as citações das fontes lá também. E várias questões para você treinar. Vamos lá fazer essa questão. Está na página 47. 34 está a teoria. Vamos lá na página 47 do e-book. Acerca de camada. Está falando de camadas. Modelo de referência. Camada de rede e de roteamento. Julgue os itens subsequentes. Uma questão do CESP, antes de se tornar SEBRASP. O ARP Address Resolution Protocol. Protocolo de resolução de endereço. Ou seja, associa IP com MAC, como a gente viu. É um protocolo de interface. Interface. Inter. Entre dois. Entre as camadas de enlace e rede. Até aqui está certinho. Isso aqui é texto que a banca pega do livro e cola e depois altera alguma coisinha. Permitindo livre escolha. Aqui está o erro. Permitindo livre escolha de IP. De endereço IP. O que a gente aprendeu até agora? O ARP permite alguma coisa? Ele não permite nada. Ele só associa. Ele opera em nível de enlace. Ele vai lá na camada de rede, camada de enlace, associa os dois e cria sua tabela. Então, não permite livre escolha de IP. Outra coisa, conhecendo IP da forma que a gente conhece, a gente sabe que IP define o endereço de uma rede, define o endereço de uma máquina. Ele é um protocolo. Então, um protocolozinho ali dentro, ele não vai definir nada, permitir nada. Permitir escolha de um endereço de IP a nível inferior de enlace? Ele seria desnecessário se todas as interfaces de rede, ou seja, todas as placas de rede, entendessem o endereçamento IP. Essa parte aqui, quando você pega interface de rede, ou seja, uma placa de rede. Você tem uma placa de rede aqui. Desenhando fora da reta não dá, né? A placa de rede está aqui. Não, mas essa placa é só bem torta, hein? É, imagina que você quer uma placa de rede, uma interface. Aqui é a entrada dela. Força a mente aí pra imaginar que você quer uma placa de rede. Um NIC. Conectado lá. No seu slot do computador. Ela tem um número físico. Ela já tem um número físico que vem de fábrica. A metade feita pela I3E, a metade pelo fabricante. Então, já está instalado, tudo certinho, configurado. Ele seria desnecessário, ou seja, o ARP, ele pega esse endereço físico e associa com o IP. Esse ARP seria desnecessário se todas as interfaces, ou seja, essa placa já tem endereço físico. Ela entendesse o IP, ou seja, ela já soubesse o IP de todo mundo? Vai. Sim, eu concordo. Por quê? Eu tenho endereço físico. A camada de enlace opera em endereço físico. E se ela entendesse o IP também, já soubesse pra ela ali, tivesse essa tabela ARP previamente montada o tempo inteiro ali, não precisava de um protocolo ARP pra ficar associa a nada. Essa parte da questão aqui, não entendo que está errada. Ele seria desnecessário, ou seja, ele quem? O protocolo seria desnecessário se todas, todas as interfaces da rede entendessem o endereçamento IP. Então, o endereçamento IP totalmente pronto. Eu já tenho o endereço físico? Está pronto. Mas não é isso que acontece. Agora, o erro está falando o seguinte. O ARP é um protocolo de interface entre as camadas de enlace e rede, certo? Conforme que o Loss define. Permitindo livre escolha de endereço IP a nível inferior. Embolou o negócio todo. Não dá nem pra ficar esmiuçando demais, que confunde, que a gente já sabe. Ele não permite nada. Então, essa questão está errada. Aqui você clica pra ver o material. No e-book, você clicou, ele tem hiperlink interno. Falando tudo sobre ARP. Aquela definição está aqui. E mais pra baixo tem mais definição. Vamos lá então, já foi feita a questão. Veja uma relação ARP na sua rede. Se você conhece um pouquinho mais de configurações de computador, vai na sua bandeirinha do teclado, Windows, mais R, e dá um executar CMD. Vai abrir a janelinha executar. Digita CMD, entra no terminal. No terminal, você dá o comando ARP, espaço, menos A. Você vai ver o endereço da sua rede. Perceba que o endereço físico está aqui. 192, que é aquele endereço reservado pra LAN, que eu falei que pode repetir. Pode ser que a sua rede tenha um endereço desse. 192.168.15.1. Pode. Não tem conflito nenhum. Está na minha LAN. Aqui. A sua está aí. Não tem problema nenhum. Esse aqui ficou fixo. De cá pra cá é fixo. Aqui que é fixo. Aí muda. Aqui tem uma máquina. Aqui tem outra. Aqui, como se fossem os apartamentos. Apartamento 1, 3, 15. E esse 255 aqui. Interface. Geral está aqui. Tipo dinâmico. O endereço físico está aqui. Eu apaguei. Porque tem vários endereços físicos aqui. Apaguei não, né? Ocultei. Vamos lá. Mais algumas definições. Já vi caindo em prova. Você já pode ter lido aí o tal de P-O-E. 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 Power over Ethernet. Energia no seu cabo de par trançado. O que é o cabo de par trançado? Entrelaçado para evitar interferência. Seu cabinho de rede. Quando esse cabo de rede está conectado a uma tecnologia P-O-E. Power over Ethernet. Ele consegue conduzir energia. Energia no cabo seu de rede. É isso. Energia no seu cabo de rede. Se na sua casa tem internet daquelas via rádio. Quando chegar a noite. Vai lá fora e dá uma olhada lá no final da antena. Tem uma caixinha. Costuma ter uma luzinha piscando lá. Ou acesa. Uma luzinha verde, amarelinha. Fica lá. Alguns tem. Como que você imagina que essa luz está acendendo? Com dados? Não. Porque com certeza ela está conectada a um dispositivo P-O-E. Tem energia lá. Vai alimentar lá. Com alguns volts. Não chega a 60 e 10. Mas se você tentar cortar com a boca. Desfiar com a boca ali. Vai dar choque. Você vai sentir que a língua é mais sensível. Não faça isso. Nem com linha telefônica. De par metálico. Dá choque também. Se eu não me engano são mais de 60 volts. Não é fraquinho não. Então P-O-E. Energia sobre a sua tecnologia Ethernet. Bom, já estamos finalizando já. Vamos fazer esse slide mais um. E mais questões. Mais uma questão da PF. A aula está ficando bem longa. Mas como eu falei. Divide a aula. Assiste mais vezes. Que tem muita informação aqui para a sua prova. Vamos lá. A comunicação agora. Na prática. Com tudo que você aprendeu. Máquina IP. Mac. Broadcast. Unicast. Tudo na sua mente. Vamos colocar em prática agora. Começo a executar uma comunicação. E o meu dado vai começar a descer na rede. No sistema top-down. De cima para baixo. Aqui ó. De cima para baixo. Da forma real. Estou na camada de aplicação. Usando o computador. E pretendo encaminhar um e-mail. Que é um exemplo mais prático. Mas poderia ser qualquer acesso. Via rede. De um nó. A. Para um nó. B. Por exemplo. Mensagem. Desce para o transporte. No transporte ela se chama segmento. Não pode mais falhar isso na sua cabeça. Como que se chama a informação na camada de transporte. Segmento. Recebe um cabeçalho. Da camada de transporte. Encapsula. E desce para a rede. Na rede. Ela se chama datagrama. Recebeu mais um cabeçalho. Agora. Tem um cabeçalho de rede. Que é o network aqui. E o T do transporte. Encapsulou. Fez todas as tarefas que tem que ser feita naquela camada. Do seu nível de abstração. Ou seja. A camada de rede. Já está ali. Operando o IP. Colocando o seu cabeçalho. Definindo a melhor rota. Fazendo o seu esquema todo. Finalizou. Encapsulou tudo. E dentro ali. O que é que tem? Olha aqui embaixo. Em cada camada. Temos dois tipos de campos. O cabeçalho. Que está sendo feito ali. Que a gente está ilustrando mesmo. E a carga útil. Ou seja. O pacote. A mensagem. Então. Começa com a mensagem aqui. O primeiro. Recebe o encapsulamento. E recebe o seu cabeçalho. Passa para o segundo. Vou mudar até de cor aqui. Para ficar mais legal de entender. Passou para o segundo aqui. Ele vai encapsular de novo. E colocar o seu cabeçalho também. Outro cabeçalho. Passou para o terceiro. Vou mudar de cor de novo. Ele vai fazer a mesma coisa. Para. Seguir a rede. Esse detalhinho do lado. Esse rabiscinho aqui. É como se fossem os dados de cabeçalho. Então. Cada camada. Ela tem dois campos. Um cabeçalho. E a carga útil. Que está aqui dentro. Tem uma carga sendo transportada aqui. Para sair daqui. Descer. Passar na camada de enlace. Acontecer a mesma coisa. Só que agora. Ela chama quadro. Ou frame. Tem três cabeçalhos já. Está vendo? Do transporte. Da rede. E do enlace. E agora. Vai descer para a camada física. E partir para o abraço. Chegou nesse elemento aqui. Que é o switch. No switch. Ele vai até o nível 2. Agora. Vocês vão entender o que é. Periferia de rede. E núcleo de rede. Na periferia. E nos sistemas finais. Todas as camadas. São executadas. Da aplicação. A camada física. No switch. Até nível 2. Regra. No roteador. Até nível 3. Regra. Existe switch L3. Existe. Se for um switch avançado. Nível 3. Ele vai avançar mais uma camadinha aqui também. Parecendo. A camada de rede. Parecendo o roteador. Parecendo. Mas ele não comunica com a LAN. Com a internet. Ah. Um gerente de rede aqui. Falou que consegue e tal. Gente. Dentro dos padrões. Dentro do que é previsto em norma. Em legislação. É isso que acontece. Em protocolos de rede. Beleza então. Chegou aqui na camada de rede. Na camada física. Que é um meio físico. Aqui tem um cabo de par trançado. Por exemplo. Ou mesmo um sinal. Wi-Fi. Comunicando aqui. Fato é que saiu de um nick. Aqui. No final. E entrou em outro nick aqui. Ou seja. Network. Interface. Claro. Acessou aqui. Chegou na camada física. Ele vai subir. Vai na camada de enlace. Armazena. Trata erro. Que é o nível de enlace. É obrigação de switch. Volta de novo. Volta para a camada física. Chegou no outro nó. Deu um hop já. Vamos para o outro hop. No nível de roteador. Vai até o nível 3 de rede. Cada vez que ele chega. É desencapsula. Vai abrindo os pacotes. Confere. Fecha de novo. Coloca o cabeçalho específico. Daquele nó. E desce de novo. Só que isso acontece em megahertz. A velocidade é milhões de ciclos por segundo. É muito rápido essa informação. Tudo isso acontece muito rápido. Em banda larga. E até chegar no seu fim. A mensagem saiu daqui do início. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Chegou aqui. Vai quebrar esse cabeçalho. Vai quebrar esse aqui. Quebrar esse aqui. O que chegou aqui? O que o usuário precisava enxergar. A mensagem dele. Ele não vê encapsulamento. Encapsulamento acontece no núcleo da rede ali. E também nas extremidades. Quando está chegando. Nessa interface aqui. Vai empacotando tudo. E por fim. O grande slide. Utilizado nas faculdades. Esse anterior não é utilizado em faculdade não. Esse fui eu que fiz. Esse aqui é. Esse foi o Kuros. Mas o James. Lá o Kuros. James. Esses caras aí. Esses caras fós. Todos vivos. Todos dando aula aí. Na alta. E publicando altos livros. Quem quiser aprofundar. Compre esse livro. Livro maravilhoso. Estou fazendo mechã para os caras aqui. Porque eles merecem. São muito bons mesmo. Mensagem. Olha a animação que eles fizeram. A mensagem começa a descer. O usuário terminou a sua parte lá. O usuário só quer que a mensagem chegue. Agora. Eu vou tirar até a caneta daqui. Porque a animação é feita toda por conta dos caras. Transforma segmento. Recebe um cabeçalho. Desce mais um pouco. Recebe mais um cabeçalho. Desce mais um pouco. Vai para o enlace. Chegou aqui no enlace. Olha lá. Relação. Agora você já imagina. Opa. O protocolo MAP atuando. MAC. ARP. Desculpa. Protocolo ARP. Resolution Protocol. Ele está resolvendo o endereço IP. MAC e tal. E está fazendo aquela associação toda. Para que isso possa correr no meio físico. Aí a mensagem corre no meio físico. Passou pelo computador de camada de enlace. Que é o switch. Já está. Já deu um roupa ali. Já está no roteador. Aqui ele ilustra mais. Que são três níveis que ela acessa. Perceberam. Que. Nas origens. São todas as camadas. E nos miolos. No núcleo de rede. Só no máximo até a camada três. Continuando. Continua. Sobe. Vai até o nível de rede. Armazena. Trata erro. Desce de novo pelo meio físico. E chega do outro lado ali. Perceba uma coisa. Talvez você passou batido agora. Só para a gente finalizar. Vou colocar de vermelho para arriscar. Quando chegou aqui no meio físico. No fim. No destino já. O pacote. Todo encapsulado. A mensagem está aqui. O M. Ele tem três cabeçalhos. A camada de enlace. Ela recebeu. O seu cabeçalho de link. De enlace. Está aqui. Ele abre. Ou seja. Tirou isso aqui. Passa para o próximo nível. De rede. O de rede. Abre o pacote. Confere. Tira também. Manda para o transporte. O transporte confere. Tudo certo. Manda. O que acaba chegando. O que acaba chegando para o destinatário. Só a sua mensagem. Ou seja. Encapsulamento é isso. Vai fechando de um lado. Para ser aberto do outro. Fechou. Mais uma questão da Banca CESP. Com relação a redes de computadores. Julgue os próximos itens. A camada de enlace. Camada 2. Do modelo OSE. De uma rede de computadores. Consiste tecnicamente. No meio físico. Por onde os dados trafegam. Esse meio pode ser constituído de fios de cobre. Ou fibra ótica. Certo ou errado? Errado, né? A camada de enlace. De uma rede de computadores. Aqui está falando de modelo de referência. De camada. É a camada de enlace. Que trata erro. Que está ali cheio de protocolos. E tudo mais. Ela não é um meio físico. O meio físico é a primeira camada. Camada física. Nela tem os cabos. E tudo mais. Está errado. Comentário na página 47. Podemos citar como meios de transmissão. Ou seja. Meios físicos. Fios de cobre. Cabos coaxiais. Cabo de fibra ótica. E ondas de rádio. Espectro de rádio também. É meio físico de transmissão. Embora a gente não veja. Não é orientado. Mas. Existe a comunicação. A gente pode provar isso. Porque você consegue assistir seu vídeo aí. No seu telefone. Está chegando, não está? Você está vendo algum cabo? Não. Então. É meio de comunicação também. Ondas de rádio. Esses itens fazem parte da camada física do modelo OZ. Camada 1. Esqueci de colocar aqui. Modelo OZ. Ou camada de rede. Rocha de rede. Do modelo TCPIP. Que a gente viu lá. Fechou então. Está errada. Mais uma. Essa questão. Eu rendi umas três folhas de comentário nela. Porque. Dependendo do ponto de vista. Cabe recurso. Dependendo se a gente for bem assim. Seco. Dá para aceitar também. Vou ver o que você acha. Posta nos comentários aí para a gente. Porque. É uma questão recente. Que caiu na Polícia Federal. E a tendência de cair algo parecido na sua prova. É grande. Vamos à página 45. Acerca de redes de comunicação. Julgue. O item a seguir. A conexão de sistemas como TVs. Laptops. Telefones celulares. A internet. E também. Entre si. Pode ser realizado com o uso de comutadores. Switches. De pacotes. Os quais tem como função. Encaminhar. A um de seus enlaços de saída. Aí no caso. Que a um de seus enlaços de saída. Já está falando de meio físico. Está falando de nó. O pacote. Que está chegando a um de seus enlaços de entrada. E agora. Vamos ilustrar aqui. A conexão de sistemas como TVs. Laptops. Então vamos colocar aqui na nossa rede. Uma TV. Vamos colocar aqui. Vamos entender que isso aqui é um laptop. Só para. Vou escrever aqui um. LT de laptop. Só para a gente entender que é um laptop. Para ilustrar. E o laptop pode ser conectado. Cabo e A também. Embora você nunca deve ter colocado. Seu laptop no cabo de rede. Ele tem. Viu. Pode olhar que ele tem do lado. Uma RJ45. Para você conectar a sua rede. Então. A conexão de sistemas como TVs. Laptops. E telefones celulares. A internet. E também entre si. Pode ser realizada. Com o uso de comutadores. Switches. De pacotes. Os quais tem como função. Encaminhar. A um de seus enlaços. De saída. O pacote que está chegando. A um de seus enlaços. De entrada. Essa não tem jeito. Para. Ter que ilustrar mais um pouco. Para a gente. Entender isso aqui. O que a banca quis dizer. E eu sei de onde ela tirou isso. Eu vi esse texto. Praticamente. Ipsis literis. Ao pé da letra. Em um material. E o autor. Dessa questão. Que montou essa questão. Deve ter pegado. Copiado e colado. Para considerar essa questão. Como certa. Sem interpretar. Talvez o livro inteiro. Não sei. Mas no meu ponto de vista. De início. Recomendaria. Recursos. Essa questão. Mas a banca. Não aceitou também não. Mas eu vou explicar tudo. Está tudo explicado. Da página 45. Muito detalhado. Ilustrado. Com exemplos da Cisco. Que é uma das maiores empresas de redes. Do planeta. Tem lá. Gráficos da empresa. Tem uma série de referências lá. Inclusive. Conversei com um cara. Mestre em redes. Gerente em redes. De sistema. Professor de cursinho. Cara top. Ele também concorda que essa questão. Deveria estar errada. Então. Vamos. Vamos analisar aqui. Esse aqui. É o suíte. Que a gente entende que é o suíte da prova. Só que ele pode ser outra coisa. Talvez aqui. Aqui está o pulo do gato. Nós vamos chegar lá. Mas imagina que o suíte. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet. E também entre si. Pode ser realizada com o uso de computadores suítes de pacotes. O quais tem como função encaminhar um dos seus enlaços de saída. Vamos imaginar que aqui é saída. Um enlaço de saída. 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 Só para ilustrar. Tá pessoal. E aqui entrada. Entrada. A gente aprendeu que a informação chega, mesmo que sem fio, ela vai entrar e vai alcançar no núcleo de rede em suíte nível 2. Se for suíte. E roteador nível 3. Pode ser um suíte sofisticado nível 3? Beleza. Vai alcançar lá. Mas suíte a gente já entendeu que suíte não acessa a internet. Redes com base diferente. Quem acessa é roteador. Chegou a ver o Wi-Fi. Vamos entender que é o Wi-Fi? Porque tem telefone celular e tal. Uma rede moderninha. A informação veio, via Wi-Fi, entrou aqui nessa entrada aqui, para comunicar entre si, por exemplo, esse telefone aqui, querendo comunicar com essa TV, para colocar nela um mouse remoto. Você tem smart TV em casa? Instala um programinha que chama mouse, mouse, remote, remote, mouse, remote. Para você assistir filme ou estudar e tudo mais, você consegue ter um mouse funcionando na sua televisão com esse servidor de mouse remoto. Você tem que instalar no seu computador. Vai instalar aqui, vai configurar. Bem simples a configuração. No site mesmo explica. Instala o aplicativo aqui. E ele vai reconhecer essa televisão que está na sua rede, sua smart TV. E você consegue ter um mouse ali para você melhorar sua comunicação na smart TV. Já usei bastante, é bem bacana. Então, vou imaginar essa situação hipotética aqui. A conexão de sistemas de TV, laptops e telefones. Então, vou colocar TV com telefone, a internet e também entre si. Vamos então estabelecer primeiro a conexão de TV e telefone entre si. Eu quero esse telefone com o aplicativo mouse remote, com essa televisão aqui, que também é o Wi-Fi, a minha smart TV. Pode ser realizada com o uso de computadores de switches, de pacotes, os quais tem como função encaminhar a um de seus enlaços de saída. Então, no enlaço de saída, ele vai sair com a informação aqui. Já chegou. O pacote que está chegando a um de seus enlaços de entrada. Está entrando, então, uma informação de entrada. Você deu um toque lá no seu celular. O pacote que está chegando na entrada, ele vai encaminhar para o pacote de saída. Ou seja, você deu um toque no seu celular para que ele rode o mouse lá na sua televisão. Nesse momento, um computador de pacote, ele está recebendo em um de seus enlaços de entrada, ele está encaminhando o seu enlaço de saída, uma informação que chegou no seu enlaço de entrada para fazer essa comunicação, para estabelecer isso. É possível? É possível sim. Isso acontece. A gente viu o que acontece. Mas onde está o erro? O erro dessa questão está em considerar como suíte mesmo. O suíte que é simbolizado no sistema de rede dessa forma. E o roteador redondo. O suíte, se a questão estiver trazendo como suíte, mesmo que seja camada 3, o erro está que ela não pode ser comunicada à internet só entre si, porque para alcançar a internet e para ir para a nuvem, mais uma vez vou tentar desenhar a nuvem, a nuvem precisa necessariamente um roteador. Então, nesse aspecto aqui, a gente acha que a questão está errada. Agora, como que essa questão poderia estar certa? Se você olhar esse texto de forma isolada e não ler o resto do livro, você pode considerar como correta? Por quê? Comutação de pacotes e comutação de circuitos. É isso que está escrito aqui. Deixa eu apagar. Para a gente entender uma definição. O que é comutação de pacotes, que a gente falou o tempo inteiro, que é diferente de comutação de circuitos. Essa troca de pacotes em rede, ela é feita pelo melhor caminho, fragmentada em dados. O dado não sai aqui inteiro. Vou te mandar essa caneta via internet. Não tem jeito, né? Vou te mandar um áudio. Essa voz que você está ouvindo maravilhosa, ela não sai aqui inteira e chega inteira aí. Ela é comutada em pacotes para que ela possa chegar no seu destino. Já a comutação de circuito, uma ligação telefônica antiga de fio metálico lá de 65 volts, salvo engano, quando você pega um telefone aqui para falar com o outro de lá, ela dedica essa comunicação de um usuário de cá exclusiva, por isso que é caro. Não sei o que eu desenhei aqui não, isso é uma pessoa. Perninha, bracinha. Isso é uma pessoa que está de gravata. É uma comunicação exclusiva à comutação de circuito. Ele vai reservar um circuito para essa conversa. Por isso ligação telefônica é tão caro. Dedica uma parte do circuito. Comutação de pacotes, não. Na mesma hora que ele dá um hub para um nó, ele dá um hub para o outro. Esses pacotes saem da origem, chegam lá, vai ser tudo juntado através de protocolo. Por isso que é mais barato, porque aproveita toda a estrutura da rede. Essa é a diferença de comutação de pacotes e comutação de circuitos. Nesse contexto, comutadores de pacotes podem ser entendidos tanto como roteador quanto switch. Então, no conceito essencial de rede, quando você fala de comutação de pacotes, eu posso, sem ficar traduzindo termos que comutador é um switch, sem entender que switch é aquela caixa que eu apaguei aqui quadrada, se eu não entender dessa forma, aí sim a questão está correta. Talvez o autor pensou dessa forma. Eu estou falando aqui não de switch. Eu escrevi switches aqui, é porque está falando de troca. Eu não estou querendo traduzir e falar que é aquele switchzinho, não. Isso aqui pode ser um roteador. Por quê? Porque esse texto aqui, do Kurosla, ele fala que tanto roteador quanto switch, eles são comutadores de pacotes, porque ele usa comutação para fazer a sua comunicação em rede, através dos protocolos. Entenderam a linha de raciocínio? Então, é o seguinte, se a questão estiver tratando de comutadores de pacotes de forma geral, e entendendo que encaixa um roteador aqui, ok, a questão está certa. Agora, se o autor construiu a questão entendendo que ele queria falar de um switch, aí sim teria que ter a mobilidade de falar, não, se a questão está errada. Eu quis falar que isso aqui é um switch, mas switch realmente não dá para ter conexão entre redes. Entre redes distintas, de bases diferentes. Para eu acessar a internet, eu preciso de um roteador. Beleza? Essa era a observação que eu queria fazer. O gabarito da banca está como certa, não houve recurso. Ao nosso ver, errada e deveria ser cancelada ou alterado o gabarito. Se você ler tudo que eu escrevi sobre essa questão no material, você vai entender de fato o que eu estou querendo dizer aqui. Lá o detalhe, explico com muita categoria. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre Excel. Vamos dar uma parada com rede, porque rede é material extenso, mas reveja essa aula, anote os conceitos, reveja, faça bastante exercício, bastante exercício, para que você consiga assimilar o máximo. Se você esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal. Talvez você não tenha material, não tenha condições de comprar. A gente entende isso perfeitamente. Tenta acompanhar, anotar o máximo o que você consegue também. Não é o cara que é mais rico que vai passar no concurso. É o cara que é mais interessado, que vai anotar, vai rabiscar, vai perguntar e vai participar do processo. Então, inscreve, marca o sininho. Se gostou, deixa seu like, você ajuda a gente muito a divulgar o material para mais pessoas, para que mais pessoas possam acessar. Te espero então na aula de Excel. Agora a gente vai gravar com a frequência maior, porque a prova está chegando e as minhas férias acabaram. Então, agora a gente vai gravar direto. Te espero na próxima aula. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.